Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista. Mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Stephanie Gomes, que é filha da ex-afazenda Solange Gomes, soltou o verbo e fez duras críticas a um colega de confinamento em A Grande Conquista. Durante um bate-papo, Natália questionou se a jovem teria beijado Gabriel Rosa, ex da influência Bia Miranda. Amiga, tu beijou Gabriel Rosa? Perguntou levando uma resposta afiada de Stephanie. Ele é muito feio, não gosto dele. Não, chega até ser humilhante para mim, tá? Ah, disparou ela, sem papas na língua. Porém, a ex-BBB deu uma bronca na amiga. Não fala sim, amiga. Não fala sim, não. Ele é muito fofinho, sim. Júlia Garcia, ex-Chiquititas, também criticou a postura da participante. Nossa, Stephanie, já falei que não é para falar sim. É, eu falei para não falar sim. Ele é um ser humano normal, como qualquer um, né? Mas depois o Stephanie viu, né, que pegou pesado e vamos ver o que vai acontecer. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.